Boim, boim! Uh, tô com fome! Mãe, me dá comida! Veja o que eu tenho! Ah, minha nossa! Sei que você adora! Hum, uma salsicha saborosa! Ei, pare de se mexer! Não consigo pegar, mamãe! Ah, não vou consertar isso! Vou usar band-aids! Assim ela não vai se mexer! Uhul! Não deu certo, mamãe! Tudo bem, tenho outra ideia! Diga olá ao meu amiguinho! É um cachorro salsicha! Quero ver a salsicha mexer agora! Vou colocá-la aqui! Depois o cãozinho fica em cima! Isso cortará a salsicha! Experimente, filha! Uau, é como viver no futuro! Bom apetite! Preciso de um modelo! Ei, mamãe! Posso te desenhar? Uau, ok! Foque no meu lado bom! Aqui vai! Preciso me concentrar! Ah, ficou terrível! Preciso começar de novo! Acho que é a iluminação! Fique em outra posição! Ok! O que você acha disso? Tá perfeito! Vamos tentar de novo! Ah, ficou pior! Isso vai para o lixo! Outra posição! O que acha disso? Não! Tudo bem! Isso é tudo errado! Já sei! Hazel, volte aqui! Hazel! Você precisa vestir isso! Oh, sou mesmo obrigada! Vamos acabar logo com isso! É pela arte, mamãe! Estou pronta! Preparada? Não se pode apressar a perfeição! Esse é um bom começo! Ufa! Que alívio! Pare de se mexer, mamãe! Está arruinado! Você vai precisar disso! Quem diria que fazer arte seria tão difícil? Espera aí! Tenho uma ideia! Sim, vai funcionar! Vou usar um pedaço grande de papelão! Preciso fazer um corte no tubo! Vou cortar até embaixo! Creio mesmo no outro tubo! Agora vou pintar! Vou usar tinta rosa! É a cor favorita da Hazel! Agora é só pegar uma placa transparente! E encaixar nos tubos! É isso aí! Desenhe aqui em cima! Uau! Que legal! Sabia que você iria gostar! Vamos fazer isso! Ok! Achei que tínhamos terminado! Estamos fazendo isso o dia todo! Agora acho que vai dar certo! Hum! Vou limpar isso! Vai demorar muito! Não preciso fazer xixi! Quase pronto! É uma obra-prima! Credo! Uhul! Quer dizer... Lindo! Isso deveria estar em uma galeria! Parabéns, filha! Tive um dia maravilhoso! Mas sou um pouco suja! Olha, mamãe! Que nojo, filha! Você precisa lavar as mãos! Hum... Acho que não! Espere! Alguém está me ligando! Alô! Ei, amiga! Acho que vou ter que me virar! Uh! Eu posso usar isso! Não vai demorar muito! Prontinho! Olhe para as minhas mãos, mamãe! Bom trabalho, querida! O quê? Vejo a toalha! Ai, que toalha! Ah, as minhas mãos estão sujas de novo! Lave na pia! Essa é uma boa ideia! Ah, eu não alcanço! Hum... Já sei! Eu tenho esse pato! Você pode usar ele! Vou fixar na torneira! Não quero que ele caia! Vamos experimentar! Funciona perfeitamente! Ok, é a sua vez! Uau! Incrível! Olha, estou lavando minhas mãos! E tudo isso graças ao patinho! Obrigada, amiguinho! Ok, já terminei aqui! Hum, minhas mãos estão molhadas! É melhor as recalas! Hazel, não! Jogue a toalha no cesto! Ótimo! Agora estou suja! Ai, que horror! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Ah, sim! Não tem nada melhor do que isso! Que tal comer uma banana saborosa? É doce e saudável! É, vou ficar com o chocolate! É só isso que ela come! Espere um pouco! Me esqueci disso! Vou colocar a banana dentro! Depois é só fechar! Vou girar a cauda da ovelha! Uau! Deu uma olhada nisso! Preciso mostrar a Annie! Veja isso, filha! Uau! Me dá! Quero experimentar! Parece saboroso! Aqui vai! Hum, é muito bom! Hum, que alívio! Estou com muita fome! Mãe, posso comer essa banana? É claro que sim! Só quero um pedacinho! Ah, ok! Deixa comigo! Ainda bem que sei karatê! Pega leve, mãe! Ah! Ah! Pega leve, mãe! Prontinho! Aqui está! Obrigada! Então, vou usar minhas mãos, né? Isso é muito estranho! Ah! É bom! Tô me sentindo tão adulta! Minhas unhas vão ficar lindas! Uau! Que chique! Tô igual a uma princesa! Oh! Me esqueci da Barbie! Vou fazer suas unhas também! Vamos parecer gêmeas! Hum, e agora? Aham! Meu gatinho! Vamos pintar suas patinhas! Ficou perfeito! Haha! Gostou? Todos estão fabulosos! Ei, mamãe! O que você está fazendo? Estou pintando nossas unhas! Ficou ótimo! Sou ótima nisso! Eu deveria abrir um salão! Posso pintar as suas também! Melhor não, querida! Fecha essa bagunça! O que eu vou fazer? Tem esmalte por toda parte! Espere aí! Fiz o meu melhor! Você pode pintar essas unhas! Vou prender na mesa! Uau! Isso é incrível! Vou mostrar como funciona! Vamos começar com o esmalte azul! Você pode praticar nisso! Por que não experimenta? Uau! Sério? Aqui vai! Preciso me concentrar! Não consigo, mamãe! Tenho muito mais unhas! É só trocar! Viu? Não tem problema algum! Uau! Incrível! Tente de novo! Olha, mãe! Estou conseguindo! Estou orgulhosa de você, Annie! Vrum! Vrum! Ah! Já cansei disso! Acho que vou jogar videogame! Ah, sim! Adoro esse jogo! O que mais posso fazer? Uh! Vou pedir uma pizza! Sim! Peperoni extra grande! E... Agora estou entediada! Deve haver algo mais com o que eu possa brincar! Vou vasculhar a lata de lixo! Que nojo! Uma banana velha! Isso é nojento! O que mais tem aqui? Uh! Isso é interessante! É um esmalte! Meu sonho virou realidade! Esse é o melhor dia de todos! Vou pintar minhas unhas! Não deve ser difícil! Uau! Tá ficando bom! É tão bonito! Talvez haja mais esmalte aqui! Vamos dar uma olhada! Uau! Azul! Mas... Já pintei minhas unhas! Que decepção! Espere um pouco! Tive uma ideia! Posso usar este papelão! É melhor eu começar a trabalhar! Preciso desenhar uma mão! Vou contornar a minha! E vou fazer o mesmo com a outra! Agora é só cortar! Foi tão fácil! Agora preciso de unhas! Vou usar um canudo pra isso! Vou achatar usando uma chapinha! Ficou perfeito! Só falta uma coisinha! Vou fazer uma mesinha de manicure! Primeiro desenho um quadrado em outro pedaço de papelão! Preciso fazer uma placa! Parece bom! Vou colocar as mãos aqui em cima! E vou colar pra não saírem do lugar! Fiz cortes nos dedos! Posso deslizar as unhas dentro deles! Estou quase terminando! Essa é a última! É hora de pintar as unhas! Que emoção! Não vejo a hora de começar! Vamos lá! Vou começar com esmalte azul! Aqui vai! Uau! Adoro essa cor! Essa é a última unha! Hum! Queria usar vermelho! Sem problema! Vou cortar a unha! Agora posso começar de novo! Tá ficando ótimo! Dê uma olhada nisso! Uau! Hum! Doces! Annie! Pare! Não! Você não pode comer doces! Isso é muito injusto! Tudo bem! Tenho suprimento reserva! A mamãe nunca vai saber! Sou tão esperta! Nada pode estragar esse momento! Isso é o que você pensa! Vou pegar esses também! Sem mais doces! Ai! Que coisa irritante! Ela vai ver! Eu guardo pirulitos aqui! Vou aproveitar! Não! Não vai! Pare de fazer isso! Vou pegar todos os doces! Está brincando comigo! Quantos doces você tem? Chega! Entendeu? Não! Eu quero doces! Só tenho uma solução! Preciso fazer uma comprinha! E... Comprado! Uau! Isso foi rápido! Vai resolver tudo! Uau! Uau! Deu uma olhada nisso! É tão mágico! O unicórnio e doces! Que dia! Vou colocar os doces no unicórnio! Depois posso colocar a cabeça de volta! Acho que está pronto! Vou pressionar a cauda para baixo! E aí vem o doce! Foi muito divertido! Os doces são deliciosos! Uh-oh! É mamãe! Estou só brincando com meu unicórnio! Oh! Que gracinha! Divirta-se, querida! Ufa! Ela se foi! Hum! Hum! Uau! Deu uma olhada nisso! Tem muitos doces! É maravilhoso! Dá pra comer doces o tempo todo! Fiquei com inveja! Queria ter uma máquina assim! Sonhar não custa nada, né? Espere um pouco! Tive uma ideia! Vou fazer uma máquina pra mim! Primeiro tenho que furar o copo! Bem assim! Agora preciso de uma garrafa plástica! Vou cortá-la ao meio! Preciso apenas dessa parte! Fiz um furo no fundo do copo! E vou encaixar a garrafa nele! Vou colocar uma tampa em cima! Depois posso decorar! Vou colorir esse papelão! Começarei com uma linha rosa! Vou trocar de cor! Vai ficar tão lindo! É como um arco-líris! Vou empurrar para dentro do buraco! Quero deixá-lo bonito! Tá bonitinho, né? É isso aí! Estou muito feliz! Era exatamente o que eu queria! Mas ainda falta alguma coisa! Preciso de doces! Tenho alguns aqui! Vou encher! Hora de provar! Uou! Funciona! Eu tenho doces! Acho que mereci isso! Hum! É delicioso! Hora de fazer o jantar! Oi, mãe! Uou! Cadê meu algodão doce? Ah, não! Ele se foi! Como isso pode acontecer? Oh, não chore, querida! Vai ficar tudo bem! Deixe isso comigo! Tenho uma ideia! Vou colocar um pouco da mistura em um molde! E vou encher imediatamente! Em seguida vou colocar um palito! Agora vou esperar endurecer! Não demorou muito! Uau! Um pirulito! Obrigada, mamãe! Sem problemas, querida! Hum! Uhul! Olha, mamãe! Estou te vendo! Estão indo tão alto! Mais rápido! Mais rápido! Uhul! A mamãe está ficando cansada! Continue! Ah, claro! Me sinto tão viva! Ei, mamãe! Estão me divertindo muito! Ok, é hora de ir! Oh, temos mesmo! Ai! Meu pé! Tá doendo muito! Veja meus dedos! Uhul! Isso não é bom! Eu sei o que fazer! Podemos usar o balão! Isso é perfeito! Carro! Vou cortar a ponta! Acho que vai dar! Vou revestir seu dedo com ele! Agora vamos ao restante! Isso vai protegê-los! Hã? Será? Tem certeza disso? Espere! Não tá doendo! Você conseguiu, mamãe! Vamos para casa! Uau! Tá ficando bom! Parece uma obra de arte! É tão bonita! Hã? Betty, veja a hora! O que? Você precisa ir para a cama! Oh, mãe! Durma bem! Espere, mamãe! Tô com sede! Vou buscar! Ok! Uhul! Obrigada! Uhul! Alguém está me ligando! Alô? Uhul! Ok! Ah, assim está melhor! Já tô cheia! Quase tão perto! Tá muito longe! Vou deixar aqui mesmo! Não consigo me sentir confortável! Voltei! Betty, pare! O copo! Hã? O que foi isso? Você derramou a água! Era só o que me faltava! Espere um pouco! Tive uma ideia! Vou usar a caneta 3D! Vou começar desenhando um círculo! Em seguida, desenharei linhas sobre ele! Farei o mesmo no sentido oposto! Vou deixar isso de lado por enquanto! Hora de trocar de cor! Vou traçar algumas linhas! Elas precisam ficar perto umas das outras! Agora vou fazer o contorno! É tão colorido! Fiz mais formas! Agora posso colar no círculo! Vai ficar bem aqui! Até agora tudo certo! Faltam os toques finais! Desenharei linhas diagonais para preencher! Isso vai deixar tudo mais seguro! Tem o que acrescentar mais uma peça! Vou usar a caneta 3D para fixar! É como uma cola! Pronto! Um porta-copos! Vou pendurar na cama da Betty! Experimente! Uau! Super legal! Obrigada, mamãe! Disponha, querida! Boa noite! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Tá tudo bem! É só disfarçar e agir naturalmente! Que delícia de chocolate maravilhoso! Senti tanto a sua falta! Aquilo é chocolate? É melhor do que eu imaginava! É a Gina! Posso pegar um pedaço? O que eu faço? Vou dar no pé! Acho que estou segura aqui! Mamãe? Cadê você? Preciso me esconder! E rápido! Mas onde? Pense! Oh não! O tempo está acabando! Você está aqui? Não tem como escapar, mamãe! Espera! Oh! Aí está você! Que divertido! Ela não vai desistir! Preciso de um disfarce! Espero que este funcione! Não! Não! Me deixa em paz! Preciso proteger o chocolate! Hum! Achei ter ouvido alguma coisa! Ah! Não deve ser nada! Mãe! Mamãe! Ufa! Não se foi! Que alívio! Agora, onde eu estava? Valeu a pena esperar! É bom demais! Nada como unhas recém-pintadas! Adorei essa cor! Ficou ótima! Mamãe! Ei! Quer brincar? A mamãe está ocupada, querida! Ah! Achei que você diria isso! Bem! Vou me divertir por conta própria! Vou para uma missão em alto mar! Ellie! Cuidado! Toma isso! Estou sendo atacada! Ellie! Largue os brinquedos de pelúcia! O povo está fora de controle! Para com isso! Agora! Você vai estragar minhas unhas! Ufa! Estão ok! Ah não! Ele está vindo atrás de mim! Socorro! Socorro! Sai de cima de mim! O que você está fazendo agora? Que imaginação! Afaste-se! Eu sei karatê! Vou te transformar em calamares! Uou! É como se tivesse ido ao salão de beleza! Vou esperar que seguem! Não deve demorar muito! Te peguei agora! Uou! Uou! Uh-oh! Não! O que? O que você fez? Minhas lindas unhas! Por quê? Nocaute! Ufa! Essa foi por pouco! Uh! Algo para beber! Bem o que eu preciso! Ah! Está tudo bem, mãe? Talvez eu possa fazer alguma coisa! Sai daqui, povo! Espera! Já sei! Já sei o que fazer! Faço um furo na lateral do copo! Aí passo um palito de madeira por ele! E então recorto um círculo! Preciso que fique alinhado com o palito! Posso então removê-lo e enrolo o papel no meio dele! Enrolo bem apertado! E prendo com fita adesiva no lugar! Depois coloco estes pequenos adesivos! Farei isso em toda a volta! Agora o palito pode voltar para o copo! Acho que está pronto! Gostei do resultado! Ei, mamãe! Mãe! Dá uma olhada! Hã? O que é isso? Deixa eu ver de perto! Essa é a solução para todos os seus problemas! Essa coisa? Mesmo? Dá uma olhada! Se eu girar a haste, os adesivos giram! É uma manicure artesanal! Isso é incrível! Experimenta, vai! É só colocar o dedo no buraco! Agora vou girar o palito! Assim está bom! Uau! Que estiloso! Pode fazer as outras! Eu sabia que você ia gostar! Estou impressionada! Olhe para as minhas unhas! Nunca estiveram tão glamourosas! Adorei! Obrigada, querida! Ah, mamãe! Assim eu fico com vergonha! Está na minha hora! Tchauzinho! Ok! É minha vez! Estou me sentindo tão adulta! Uau! Que lindo! Firme! Sem movimentos bruscos! Você está indo bem, Gina! Logo, logo pegará o jeito! Continue praticando! Olha, mãe! Estou patinando! Estou graciosa como um cisne! Estou orgulhosa de você! Espera! Cuidado! Uau! Foi uma aterrissagem acidentada! Está tudo bem? Nunca estive melhor, mamãe! Você me deixou preocupada! Tudo bem! Eu sei o que estou fazendo! Ups! É sério! Só cuide por onde anda! Deixa comigo! Você machucou? É só um calombinho! Não aguento mais isso! Me dá um ataque de nervos! Ainda bem que tem esse plástico bolha! Posso sentir meu estresse amenizando! Espera um pouco! Essa é a resposta! Por que não pensei nisso antes? Mamãe! O que você está fazendo? Que sensação engraçada! Fica paradinha! Não vai demorar muito! Sabe? Isso até que é relaxante! Quase pronto! Ok! Feito! Agora você está segura! Só como uma bolha gigante! E eu estouro! Vamos lá! Uau! Que fantástico! Desculpe, querida! Não senti nada! Ai! Isso vai deixar um hematoma! Tenho que prestar atenção onde ando! Eu já estou, mamãe! Olha isso! É pra você! Gostei da sua ideia! Dá pra cá! Ok! Vou nessa! Isso é bem o que eu preciso! Obrigada, Gina! Isso é muito divertido! Digo lá para a dona galinha! Uh! Me dá! Ok! Toma! Tudo bem! Eu tenho isso! Ele se ilumina! Mas o quê? Uau! Devolve! Bem! É meu! Mas claro! Pode ficar! Que legal! Em vez disso, eu vou brincar com estes! Pop! 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 Não! Creio! O que estão vendo? Não! Eles são meus! Ah! Não mais! Como você é tão forte! Uau! Tô tão animada! Não importa! Eu tenho isso! Corrigindo! Você pegou! Solta! É meu! Você vai estragar! Ai! Ups! Foi mal! Ei! Pode ficar com estes! Ok! Sem problema! Pode pegar este, então! É fofinho e mole! Que tal? Não! Que público difícil! Deve ter algo que você queira! Já sei! Minha boneca! É óbvio! Você nunca me decepciona! Uh! Ela é tão linda! Primeiro eu preciso de uma tigela grande! Colocarei meus brinquedos nela! É tudo que tenho! Agora eu preciso de água! Vou encher até em cima! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Só mais um pouco! Ok! É o suficiente! Depois coloco a tigela no freezer! Ok boneca! É a sua vez! Faça a sua parte! A água congelou! Já posso retirar! Gina! Tenho uma surpresa pra você! Eu não quero! Ah! Quer sim! Espera até ver! Tcharam! O quê? É como... Um cubo de gelo gigante! Você precisa quebrar pra tirá-los dali! Minha boneca os prendeu ali dentro! Então eles precisam ser resgatados! Ah! Entendi! Eu sabia que podia contar contigo! Mas você precisa ser rápida! Tá ficando muito frio ali dentro! Esse é o meu momento de brilhar! Segurança em primeiro lugar! Afaste-se! Pois pode dar sujeira! O que devo usar? Aham! Um martelo! Bam! Bam! Gostei disso! Este parece bom! Eu vou te libertar! Parece frio aí dentro! E agora posso brincar com meus brinquedos! Valeu boneca! Sempre posso contar contigo! Peguei um carrinho! Uau! Dá uma olhada! Que incrível! Muito bem, Gina! Não pare! O que mais tem aqui? Uau! Um dinossauro! Ele tá preso na Era do Gelo! Hum! Essa furadeira não tá funcionando! Preciso de outra coisa! Ah! Sim! O que é isso? Não creio! Eu sempre quis um unicórnio de estimação! Esse deve ser meu dia de sorte! Como estão as coisas por aí? Parece que você tá se divertindo! Meu desenho está quase pronto! Talvez seja meu melhor trabalho até agora! Só precisa de um pouco de cor! Não preciso disso! Ai! Gina? Ei, mamãe! Olha meu desenho! É o panda! Maravilhoso, querida! Você é muito talentosa! Quero pendurá-lo na parede! Uau! Ai! Madeira! Ai! Essa doeu! Mas foi muito engraçado! Fico feliz por te fazer rir! E em que eu escorreguei! Ah, ok! Eu entendi! Você precisa recolher tudo isso, Gina! Tem coisa espalhada por todo o chão! Você é muito bagunceira! Coloque tudo de volta na caixa! Espera um pouco! Acho que tive uma ideia! Estou usando essas! Já volto! Vou começar cortando a caixa! Quero remover a parte de baixo! Agora eu preciso da minha pistola de cola! Vou encher a caixa com cola! Assim deve ser suficiente! Depois coloco as canetinhas na caixa! Cuidando pra que as tampas fiquem voltadas pra baixo! Vou cobrir a caixa com fita adesiva! Pra deixar mais colorida! Mas ainda tem mais trabalho pela frente! Vou colocar adesivo sobre a fita! Estes pandas são muito fofos! Mal posso esperar pra mostrar pra Gina! Que tal? Legal, né? Espera! São as minhas canetinhas? Vai! Desenha alguma coisa! Vou tirar! Hã? Hã? Valeu, mamãe! Que útil! E acabou a bagunça! Coloque a canetinha de volta na caixa! Você é uma mãe genial! Ok! Preciso me concentrar! Uh! Que desenho lindo! Você é tão criativa! Terminei! Dá uma olhada! É você e sou eu! Uh! Eu pareço tão jovem! Você realmente mostrou minhas qualidades! Uhul! É hora do lanche! Cadê a comida? Uhul! Essa foi uma má ideia! Mãe! Querido! Onde você está? Aqui embaixo! Eu caí! Eu estava com fome! Mas esbarrei no balcão! Oh meu Deus! Espere! Já sei! Primeiro abro esse chumaço de algodão! Depois coloco um pouco de corante alimentício! Agora aparece um arco-íris! Muito bonito! Depois preparo uma tigela com leite! E coloco o arco-íris! Dê uma olhada! Não é lindo? Mexa pra ver as cores lançarem! Elas estão se divertindo lá dentro! Veja! Abra seus olhos! Legal! Quero fazer essa dança! Sou bom nisso, não? Está se divertindo, querida? Sim, papai! A seguir, o azul! Ah, não! Bem, vamos para o próximo! Está muito bonito! Sério? De novo? Isso não está certo! O que foi? Oh, deixe pra lá! Conto com vocês! Vamos lá! Não! O que está acontecendo? Meus lápis de cor não suportam a minha arte! Dê uma olhada nisso! Caramba! Oh! Eu cuidarei disso! Sim? Ah? Não, enquanto eu estiver no spa! Ignore! A mamãe não está respondendo! Depende de mim! Quer um carinho do Sr. Hot Dog? Eu tenho giz de ser azul! Vamos fazer um desfile de moda! Ok, o papai precisa de um descanso! Espere um pouco! Por que não pensei nisso antes? Só preciso disso! E de um ralador de queijo, é claro! Vamos fazer chover! Aqui vai! Como se fossem granulados! Uau! Não é lindo? Veja! Mas ainda não terminamos! Traga o calor! Os pedaços de giz de ser estão derretendo! Está vendo? Agora eles não serão desperdiçados! As lágrimas acabaram! E temos uma camiseta novinha e folha! Uau! Adorei! Veja todas essas cores! É como se fosse confete ou algo assim! E estamos comemorando! Todos são convidados para essa festa! Obrigada, papai! Ok, agora não se mexa, ok? Preciso escolher o ângulo certo! Fique assim mesmo, está ouvindo? Uh! Demais! É preciso espalhar um pouco! Aqui! Está bom? Ah! Não ficou nada parecido! Hum! Ei! O que está acontecendo? Parece uma pintura furiosa! Acho que ficou um pouco melhor! Ou será que não? Ah! Eu desisto! Não fui feito para isso! Alex! Todos os artistas precisam praticar! Mas estou muito frustrado! Vou te dar uma pequena dica! Cole o papel com fita adesiva! Em seguida, aplique a tinta! E use um raspador para espalhar! Em seguida, faça a mesma coisa com outra cor! Você pode escolher alturas diferentes! Está vendo? Essa fita branca também pode ser útil! Agora eles parecem gatinhos, está vendo? Oh! Contornar as formas faz as coisas se destacarem! Você pode se divertir com os detalhes! Eles não são simplesmente fofos! É hora de retirar a fita adesiva! Tcharam! O que você acha? Uau! Você fez isso? Eles se parecem com o meu gatinho! Agora é minha vez! Como me sair? Você é a melhor! Estou queimando! Mas eu estou com tanto frio! Odeio ficar doente! Sinto muito que você esteja doente, querida! Essa temperatura está subindo rapidamente! Você precisa tomar um remédio! Vamos lá, S! Isso é sorvete? De jeito nenhum! Eu não quero isso aí! Hã? Sorvete? Não se pode comer sorvete quando você está doente! Por favor, papai! Não faça esses olhinhos de cachorro abandonado! Eu te amo! Não! Preciso resistir! Não posso! Você é o meu herói, papai! Pelo menos era o que eu pensava! Agora estou me sentindo péssimo! Mas espere! Eu tive uma ideia! Me dê essa coisa! Com licença, vou pegar isso emprestado! Muito obrigado! Agora mãos à obra! Talvez eu não possa comprar um sorvete para S! Pelo menos não da maneira que ela espera! Mas isso deve me devolver algum crédito! Você já está reconhecendo, não? Agora, recorte! Porque está na hora de adicionar cor! Bastam algumas gotas! E você pode escolher as cores! A S adora todas as cores do arco-íris! Por isso escolhi muitas! Agora aplique um pouco mais de cola! Certifique-se de espalhar em todas as bolas! É hora de confeitar! Bem, pelo menos eles se parecerão com confeitos! A cola é para que fiquem no lugar! Dê uma sacudida! E está pronto para ser usado! Ainda está com vontade de tomar um sorvete? Você mente! Ok, vou deixar ele aqui! Me dê! Viva! Obrigada, papai! Remédio? Sei! Está bem! Aí vem o trenzinho! Finalmente, o último prato! Ninguém está olhando! Não consigo tirar a S da cabeça! Meu único e verdadeiro amor! Olá! Você está linda hoje, S! De verdade! Que bom ver você também! Isso é para você! É mesmo? Isso é muito legal! E está vazio? Por quê? Isso é estranho! Oh! Tenho que pensar em um bom presente! Do que a S gosta? Hum... Dinheiro? Eu tenho! Mamãe! Preciso de dinheiro para dar a S! Por favor! Dinheiro! Dinheiro? Ok, tudo bem! Aqui! Moedas? É dinheiro! É tudo o que eu tenho! Que chatice! Eu só quero verde! E agora? Desculpe! Mas e quanto é isso? Péssimo! Ok! Já sei! Espere! Isso com certeza derreterá o coração da S! Use bastante sabão! Em seguida, use um pincel para misturar tudo! Agora você tem sabão colorido! Use um cortador de biscoitos em formato de coração! E deixe ele pegar um pouco de espuma! Está vendo? Agora carimbe! Hop! Você pode fazer um monte deles! A S nunca vai me amar! Hã? Talvez você possa dar isso, a S! Uau! Obrigado, mamãe! Ei! Oi, S! O que está acontecendo, Alex? Eu fiz isso pra você! Sério? Isso é muito legal! São chocolates? Eu amei! Não foi nada! O dia não está lindo! Eu poderia ficar curtindo aqui pra sempre! Mas um pouco de sombra até que cairia bem! Ufa! E aí, mamãe? Tem algum lanche? Por favor! Você está com fome? Tudo bem! Primeiro, hidratação! Água não é lanche! Isso é um refri? É isso que eu quero! Eu quero isso! Oh, isso é muito ruim pra você! Também! Tchau, querida! Ih, ela se foi! A mamãe precisa de um refresco! Diga olá para o meu estoque secreto! Os adultos podem tomar refrigerante! Tchim, tchim! Hum! Ah, sim! Você sabe o que fazer! Só pode ser brincadeira! Oh! É só um enfeite! Ups! Que delícia de salgadinho! Ah, qual é? Já acabou? Minha barriga está doendo! Mamãe! Mamãe! O que você está lendo? Oh, uau! Mamãe! Olá! Mamãe! Aqui! Ah, senti! Oi! Preciso de algo pra poder fazer xixi! Vejamos o que temos aqui! Alguma coisa que eu posso usar? Ah, esse é um grande não! Mas não vou desistir! Alguma coisa aqui embaixo? Nada! Que tal aqui? Ah, acho que isso vai dar! Ah, está tudo cheio! Que chatice! O que posso fazer por aqui? Ei! O que é aquilo ali? Papel higiênico? Posso trabalhar com isso! Quase! Ah! Aham! Oh! Ela está fazendo o que eu acho que está fazendo! Querida! Espere um pouco! Eu sei o que fazer! Oh, Lizzie! Deixe-me ajeitar aqui pra você! Só um buraco não vai dar! Lá vamos nós! Veja! Está pronto! Muito bem, Lizzie! Vem em frente! E estamos de volta aos negócios! Um negócio difícil! Ah! Que alívio! Obrigada, mamãe! Bom trabalho, querida! Bravo! Beleza! Isso vai funcionar bem! As páss estão prontas! Vou precisar delas mais tarde! Lizzie? Oh! Lá está ela! Tem algo de bom aqui? Uau! Vem cá, rapazinho! Agora você é meu! Uau! Muito legal! Hein, mamãe? Oh, não! Estou chegando! Quero te mostrar o que eu achei! Oh, não! Por favor! Lizzie, pare! Não venha até aqui! Fique aí! O quê? Não estão ouvindo! Lizzie, pare! Aqui estão eles! Os pés cheios de areia! Lá se vai, minha organização limpinha! Agora tem areia por tudo! Bem, talvez eu possa fazer alguma coisa! Sim! Primeiro, enche uma banheira com água! Em seguida, abro um lençol com elástico! Isso vai manter os cantos pra cima! Não posso me esquecer da água! Depois, coloco uma toalha aqui! Tão aconchegante! Onde eu estava mesmo? Ei, mamãe! Sim, querida! Espere! Nada de pés de areia aqui! Mergulhe primeiro! Ok! A sensação é muito boa! Pise um pouco! Aí, pise na toalha! Muito bom! Uau! Tudo bem, mamãe? Muito bem, Lizzie! Bom trabalho! Agora venha pra dentro comigo! Olha só esse caranguejo! Legal, não é? Hum! Isso é muito gostoso! Uau! Mas faz uma bagunça e tanto! Não estou gostando disso! Mamãe? Veja! Não se preocupe! Deixa comigo! Você só precisa de um pouco de água! Estou pronta! Ah! Que chato! Desperdicei toda a água! Tire isso! Que tampinha boba! Sabe de uma coisa? Acho que essa seringa vai resolver o problema! Mas antes temos que cortá-la! Cuidado com a lâmina! Agora tiro a ponta! E coloco o resto na garrafa de água! Dou um empurrãozinho! E se transformo em uma mangueirinha! Para sair mais água, é só apertar de novo! Finalmente! Dedos limpos! Dez dedos pra ser exata! Oh! Isso mesmo! Fico feliz em ajudar! Agora eles podem brincar de novo! Você está com fome! Abra bem! Não? Não! Que nojo! Alguém é exigente com a comida! Acho que posso consertar isso! Está vendo? O que você tem aí? Agora você quer, né? Aí vem uma colherada bem grande! Hum! Hum! Isso é gostoso! Mais! Por favor! Vou fazer xixi sozinha! Mãe! Uhul! Querida! Essa coisa é muito grande! Você não está errada, querida! Alô? Sim, por favor! Onde está? Eu cuido disso, madame! Eu digo, fora pro velho e sim para o novo! Uau! É pequeno como eu! Ok! Até agora tudo bem! Não é esse! Espere ali! Sim, é aquele ali! Peguei! Ah! Tanto faz! Eu vou tentar de novo! Sim, esse que está aqui! Sim! Estou muito perto agora! Vamos! Cai é quando eu atirar! Sim! Hã? Que sonho incrível! Agora é hora de fazer o que realmente importa! Você vem aqui! Depois o Sr. Urso! E a Sra. Ursa! Pronto! Agora estou pronta para jogar! Eu só preciso pegar um com essa coisa! Quem vai morder a isca? Vamos lá! Alguém aceita? Ninguém está mordendo! Vamos! Estou tão perto! Só preciso acertar ali! Espere! Hum! Esse jogo é péssimo! Talvez eu só precise de ferramentas melhores! Ok! Essa vaqueira está pronta! Ihhau! Peguei! Ok! Nada de novo! Tenho que fazer isso direito! Alguma coisa? Alguma coisa? Sério? Isso é algum tipo de piada? Por que isso está acontecendo comigo? O que está havendo aqui? Eu só quero ganhar um animal! Como na máquina do fliperama! Entendeu? O quê? A máquina! Você pressiona o botão e a garra pega um brinquedo! E então ele cai! Ah! Entendi! Espera um pouco! Ainda não sei por que isso não funciona! Maldito laço! Ei! O que é isso? Essa coisa é pra mim? Sério? Deixa eu ver! Tem garra e tudo! Ok! Estou vendo meu alvo! Agora miro... E fogo! Consegui! Só preciso deixar mais perto! Vamos! Estou muito perto! Falta pouco! Sim! Consegui! Não posso acreditar! O que mais está escondido aqui? É como uma loja de doces aqui dentro! Que comece o banquete! Bem... Estou quase pronta! Não posso esquecer meu guardanapo! Ei! Você não pode comer todos esses doces! Que tipo de mãe você acha que eu sou? Isso é muito melhor! Sério? Mas não tem chocolate! E está muito quente! Sempre com drama! Deixa eu esfriar! Pronto! Agora está melhor! Assim? Sim! Continue! Ok! Estou soprando! Olha esse piso empoeirado! Não consigo manter esse lugar limpo! Estou ficando um pouco tonta! Quem será? Alô? Oi! Já está frio? Outro lado! Foi um prazer falar com você! Finalmente um pouco de paz! Hum! Interessante! Então? Ainda está muito quente! Uh! Eu cochilei! Como isso aconteceu? Querida? Eu caí no sono! Oh! Você ainda está soprando essa coisa? Ainda está muito quente, mamãe! Hum! Tenho uma ideia! Dá um tempo para essa boca! Aqui! Veja como funciona! Ei! Isso é ar frio! Faça a sua parte! E aí? Já está frio o suficiente? Hum! É perfeito! Ótimo! Coma! Já volto! Eu adoro isso! Bye bye, escola! O que significa uma coisa? Lanches e mais lanches e mais lanches! E jogo o dia todo, baby! Estamos quase lá! Querida? O que está acontecendo aqui? Mamãe? Você precisa me dar algumas explicações! Esperei! Hoje é dia de piscina! Está vendo? Você não pode ficar brava em um dia de piscina! Bebida? Um burro que delícia! Foi por pouco! Eu amo o verão! Ninguém consegue ficar de mau humor na piscina! Vou te pegar, tartaruga! Ainda estou com fome! Ei! Oh! Pare! Não importa! Vou te pegar! Oh! Minha tartaruga! Oh, cara! Vou pegar! O chão é lava! Quem me ajuda? Qual é o problema? Ai! Meus pés estão pegando fogo! Está vendo? Oh, meu Deus! Ok! Fique firme, Maggie! Isso vai ter que servir! Essa é toda a água que eu tenho! Mamãe! Ok! Espere um pouco! Eu tenho pés! Pés de papel, pelo menos! Eles vão grudar na sola! Não pode ser! Aí está, querida! Incrível! Agora nada pode me queimar! Tartaruga! Peguei! Obrigada, mamãe! Não! Obrigada! Uhul! Quero ser uma jogadora de basquete! Oh, que legal! Mãe! Aqui! Pegue! Oh! Meu drink! Falta, eu acho! Tenha mais cuidado, Megan! Mas acidentes acontecem! Defesa! Minha revista! Ops! Isso está ficando ridículo! Mas está tudo bem! Mais atenção, querida! Quero um doce! É todo seu! Obrigada! Oh! Eu pego! Espere! Estou muito velha pra isso! Bem, que azar! Isso é tão nojento! Na verdade... Na verdade... Eu tive uma ideia! Vai ser ótimo! Está vendo esse assento? Veja só! Ok! Espere um pouco! O que é isso? Uma cesta e é toda sua! Ah! Entendi! Acerte no buraco, ok? Experimente! Está legal! Consegui! De novo! De novo! Isso foi ótimo! Esse dia está lindo ou não? Mãe! Espere por mim! Estou indo! Posso sentir o cheiro do mar! E podemos sentir as pedras! Ah não! Meu caminhão atolou! Vamos! Isso é muito ruim! Mamãe! Querida! Oh meu Deus! O que está acontecendo? Meu caminhão! Está vendo aquelas pedras? Ele ficou preso! Me dê isso! Nem pensar! É meu! Bem, então não posso ajudá-la! Mas e o meu caminhão? Deixa eu pensar... Oh! Já sei! Só precisamos de uma ajudinha! Sim! Dê uma olhada nisso! Não estou entendendo! Isso vai ajudar o caminhão a se soltar! Está vendo? Funcionou! Viva! Oh! Aqui está! Uou! Você é a melhor! Vamos caminhão! Estamos na praia! Vamos! 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 Muito bem! Pronta para se divertir? Aqui está o lugar para passarmos o dia! Adorei! Só um segundo! Ah não! A barraca fugiu! O quê? Onde? Ela se foi, mamãe! Tudo bem! Espere um pouco! Vamos fazer uma nova barraca! Pronta? Tudo bem! O que é isso? Não estou entendendo! Feito! Já temos as estacas! Espere! Agora vamos para a próxima fase! Isso manterá tudo unido! O quê? Confie no processo, querida! Agora precisamos de uma entrada! Tcharam! Parece muito bom, não? Uau! Hehehe! Eu entro aqui? Sim! Que bom que você gostou, querida! Inspire e expire! Hehehe! Ei! Minha barriga está roncando! Preciso de um lanche! Hum! Que delícia! E fora! Oh! Que doce! Hum! Já acabou? Hum! Vamos para o próximo! Hum! Que som é esse? Muito, muito crocante! Mas vou seguir calminha! Os salgadinhos acabaram! Que vem o chocolate! Hum! Não vai parar! Ah, sim! Querida! Por favor, um pouco de silêncio! Feito! Está roncando de novo! Estou ouvindo! Meg! O que está acontecendo? Comi demais! O quê? E daí? Vou explodir! Não, não, não! Bem na minha direção! Está bem, está bem! Devo ter algo! Aqui! Uma tigela? Isso não está certo! Ok! Então que tal isso? E isso? É perfeito! Ok! Volto já! Esse é um bom lugar? Porque estou muito necessitada! Um pouco mais profundo... Pronto! Não posso esquecer do saco! Ninguém está olhando? Ok! Sim! Que alívio! Ufa! Prontinho! Oh! Inspira! O quê? Ah! Eu fui ao banheiro! Oh! Muito bem! Eca! Estou precisando de uma ducha! Oh! Mais lanches! Pelo menos agora estou pronta! Esses chips são muito bons! E esse sol está muito forte! Está sentindo calor? Oh! Está quente, mamãe! O quê? Oh-oh! Você esqueceu de passar protetor solar! Mas ainda não é tarde demais! Vamos lá! Oh! Ai! Coitadinha! E agora? Espere um pouco! Já sei! Isso dói! Espere aí! Pronto! Venha! Sente-se aqui e relaxe! Operação Burrito Humano inflê no vigor! Tem certeza? Você pode até usar o meu chapéu! O sol não vai te pegar! Aqui! Oi! Quero brincar com ele! Muito bem, então! Oh! Quê? Uou! Opa! Oh! Isso não está funcionando! É hora de fazer um pequeno ajuste! Que tipo de ajuste? Fique quietinha, querida! A mamãe vai resolver tudo! Oh! Tão macio! Ok! Voltando ao trabalho! Ah! Sim! Isso sim é um círculo! O ajuste está perfeito! Agora para o resto! E você pode se movimentar! Mas ainda está protegida! Legal! Agora eu posso segurar ele! Preciso de outro chapéu! Eu te ajudo, mamãe! Oh! Oh! Obrigada! Fiz um chá super gostoso hoje! Ok! Saúde, amigos! Ah não! Algo está errado! Oh! Preciso de ajuda! Vou apertar o botão de emergência! Filha! É você! Estou indo! Ah! Sai pra lá! Espere! Isso é! Estou indo, querida! Aguente firme! Ajuda! Ajuda! Estamos aqui! Trouxe alguns petiscos pra você! Quer verduras? Ou talvez você queira algo doce? Então... Credo! Não quero nenhum dos dois! Ah! Chega! Ok? Uou! Por que estamos na cozinha? Ainda está com fome? Você leu minha mente! Eu sei o que eu quero comer! Acham que conseguem fazer isso? Ok! Vou usar isto! Que tal? Ah não! Açúcar natural é o melhor caminho! Oh! Está bem! Excelente! Que comece o fatiamento! Ah! É disso que estou falando! A fatia é perfeita, meu bem! Veja! Não é nada difícil! Estou impressionado! Pois é! Estou apenas começando! Casca? Que casca? Nada além da polpa da fruta, viu? Foi moleza, né? Veja essa belezura! Faltam mais dois! Oh! É como uma obra de arte! Parabéns, querida! E a minha parte! Vou usar minha fruta favorita! Não existe nada melhor que abacaxi! Veja como está maduro! Uma estrela brilhante de fruta! Está vendo o que eu quero dizer? São perfeitas! São perfeitas! Aqui está! Ficou muito bom! Uhum! Agora vamos às uvas! Um tom de verde tão bonito! Lá vem os mirtilos! Deixe chover, meu bem! Legal! Tudo pronto! Muito bem! E o topo? Tcharam! Criativo! E é todo seu, querida! Uau! Obrigada! Vocês fizeram um bom trabalho! Parece suculento também! Hum! Hum! É tão bom! E a estrela? Fantástica! Hum! Hum! Uau! É melhor do que bolo de verdade! Dou nota 10 de 10! É? Conseguimos! Sim! Ela está tão feliz! Ainda não estou satisfeita, pessoal! Hora dos donuts! Não diga mais nada! Vamos ver o que eu tenho aqui! Bingo! Farinha pra vencer! Hum! Ah! 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 Querido! Ah, não! Ah! Achim! Uh! Foi intenso, não foi? É só se olhar no espelho! Deixa que eu te limpo! Oh! Minha nossa! Ok, ok! Assim tá bom! Onde eu estava mesmo? Deixa que eu faço! Parece que não temos mais farinha! Ótimo! O que podemos usar? Espere! Já sei! O pão pode dar certo! Afinal, ele é feito de farinha! Mas não é necessário usar a casca! Precisamos apenas da parte macia! Bem amassada, claro! Uma bola de massa! Que comece a transformação dos donuts! Pronto! Agora está perfeito! Mas falta o processo de fritura! Oh, sim! Está ouvindo o chiado? Isso significa que está dando certo! E parece que já está pronto! Uau! Dá pra acreditar? Querido? Olá? Querido? Oh! Acho que isso pode esperar! Obrigada! Tenho que derreter! Com o que mais poderíamos cobrir nosso donut? As coisas estão ficando mais moles, viu? Ai, a magia da água quente! Alguém quer cobertura de chocolate branco? Pronto! Uma cobertura docinha, minha gente! Não posso me esquecer dos granulados! Eles são a melhor parte! Além disso, eles são cor de rosa! Veja como ficou ótimo! Uau! Mua! Mua! Filhota, bom apetite! Foram vocês mesmos que fizeram? Parecem muito bons! O cheiro também é bom! Hum! Azul! Hum! Ficaram ótimos! Uau! E o amarelo? Hum! Esses são os vencedores, com certeza! Não me canso! Foi um sucesso! Oh, sim! Boa noite, senhora! Senhor! Você está deslumbrante esta noite! Gostaríamos de comer, por favor! Sim, algo doce seria ótimo! Por favor! Claro que sim! Imediatamente! Vocês querem doces? Então é isso que receberão! Ei! Onde foi parar? Estava aqui agora! O que eu faço agora? Sem comida, sem restaurante! Não é justo! Querida? Ela está chorando! O que foi, meu bem? Conte pra gente! Espero que gostem de cozinhar! Estamos prontos! Ah, é? Eu também! É hora dos biscoitos! Hum! Que maravilha! Oh, eu tenho isso! Comprado? Não! Oh! Oh, certo! Esses são nossos ingredientes! Frutinhas e chocolate, hein? Oh! Você sabe o que fazer? Com um pouco de água quente, sim! Chocolate derretido a caminho! Basta esperar, pessoal! Está pronto! Mas cuidado! Está muito quente! Oh! Por que eu não sei uma pinça? Ufa! Está líquido! Exatamente como eu quero! Veja só que delícia! Uh! Muito bom! Existe combinação melhor? Acho que não! Você não esperava que eu fizesse apenas um, esperava? Isso seria cruel! Quanto mais chocolate, melhor! Oh, sim! Lá vem ele! Magnífico! É hora de refrigerar, meus amigos! Vejo vocês daqui a pouco! Está na hora! Olá! Uh! Parece bom! Como biscoitos de verdade! Veja! Inacreditável! Oh, sim! Parecem ótimos! Muito bem! Aqui está! Feito por mim! Uau! Parece muito bom! Hum! Ok! Yum! Hum! As frutinhas são tão suculentas! Que delícia! Meus cumprimentos ao chefe! Hum! Hum! Eu poderia comer isso pra sempre! Hum! Hum! Ainda bem que você fez muitos! Maís! O último! Muito bom! Barriga feliz por aqui! Muito bem! Bom trabalho, querido! Oh, muito obrigado! O que vamos fazer agora? Que bom que você perguntou! Biscoitos Oreo! Hum! Oh, deixa pra lá! Não tenho nenhum biscoito! Querido! Você precisa comer isso agora? Mas eu tô com fome! Agora não é o momento! Aqui, querida! O papai sente muito! Eu não quero isso! Ai, o que mais podemos fazer? Deixe-me pensar! Espere! Já sei! Bem, segure isto pra mim! Hum! Eu disse pra segurar! Ou! Apenas o suficiente pra trabalhar! Agora mergulhe! Hum! Aqui está! Quê? Ah, querido! É só colocar aqui! Oh! Claro que sim! Pronto! E agora vamos esperar! Pouco mais de um minuto pra ser exata! As coisas estão se transformando lá dentro! Veja só! Um super biscoito! Abaixe isso! Não é pra você! É pra nossa preciosa! Ah! É isso aí! Um super biscoito, hein? Nunca vi nada igual! Uou! Isso é incrível! Hum! Então? Hum! Esse é o melhor biscoito de todos! Bom trabalho! Oh! Que maravilha! Também merecemos um petisco! Lá, 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 lá! Hã? Que cheiro é esse? Tá fedendo aqui! Não! Meu pirulito! Eu! Tava tão bom! Será que pego? Sim! Vou pegar! Aqui vai! Hum! Olha só isso! Ah, não! Não passa isso! Me dá pra cá! Pega isso aqui! Para manter seu pirulito seguro! Uou! Me dá! Opa! Essa coisa é bem boa! Mais sorte na próxima vez, cocô de gato! Hum! Creme de chocolate! Quanta delícia bem cremosa! Esse é o melhor dia da vida! Hum! Tem como ficar melhor? É melhor eu retocar meu batom! Uau! Olha pra mim! Eu poderia ser modelo! Claro que sim, querida! Espera! O que ela tá fazendo? Espero que tudo aquilo não seja cocô! Ufa! Essa é o chocolate! Mas olha aquele quarto! Meu pobre coração não aguenta mais! É o pior dos meus pesadelos! Sério isso? Tá de brincadeira! Como pode uma só pessoa fazer tanta sujeira? Tenho que dar um jeito nisso! E já sei o que fazer! Preciso pegar algumas coisas da cozinha! Vou abrir o pote de creme de chocolate! E retirar uma colherada! Hum! Parece bem bom! Não! Não! Tem que resistir! Depois preciso de uma tigela de granulados! Mergulho a colher nela! Tem que cobrir bem direitinho! Deliciosos pirulitos de chocolate! Mal posso esperar pra mostrar pra Elsa! É! Mãe! Eu posso explicar! Vamos tirar essas roupas sujas! Como... Como você fez isso? Deixa pra lá! Esse cheiro de chocolate? Fiz especialmente pra você! Vai! Experimenta! Você me convenceu com o chocolate! Uau! Ficou incrível! Valeu, mãe! Lá se vai a minha dieta! Mas vale a pena! E então transfira a terra para o vaso! Não precisamos mais disso! Jardinagem é fácil! Eu deveria fazer mais seguido! Ah! Que sensação boa! Você tá saindo muito bem, querida! Eu amo passar o tempo contigo! Me dá tanto orgulho! Temos um monte de coisas pra fazer! Hã? O que é isso? Não pode ser! Não acredito! Uma minhoca! Que legal! Olha ela! Preciso ver mais de perto! Hum! Ela tá comendo terra! Deve ser gostoso! Quero experimentar também! Se é bom pras minhocas, é bom pra mim! Hum! Bem fresquinha! Lá vai! Não! Para! Hã? Por quê? Eu só queria experimentar! Solta já essa terra! É! Eu já volto! Ótimo! Eu nunca posso comer coisas boas! Tenho que ser rápida! Hum! Deixa eu pensar! Ah! Posso usar o cereal! A Elsa vai amar! Bora lá! Vou derramar no liquidificador! Assim é o suficiente! É bom lembrar de colocar a tampa! Não quero a cozinha toda suja! Então dou uma pulsada! Não quero que vire um pó! Tem que ficar em migalhas! Assim está perfeito! Agora posso derramar em um vaso de plantas! E encher até em cima! Assim chega! Hum! Que cheiro delicioso! Acho que está pronto! Elsa! Tem uma coisa para você! Olha isso, querida! Que tal? É um pote cheio de terra! Espera! Tem cheiro de comida! Que ótimo! Me dá! Agora sim! Hum! Que delícia! É bem melhor do que terra! E não tem minhoca dentro! Está muito escuro! Não gosto disso! E o interruptor da luz está lá longe! Qualquer coisa pode me empenhar! Ok, Elsa! Coragem! Vai em frente! Espera! O que foi aquilo? Tem alguém aí? Vem com a gente, Elsa! Não! Nunca mais saio dessa cama! Hã? Agora o que é? Tem alguma coisa no guarda-roupa? É tudo o que eu precisava! Por favor, faça-se parar! Você também, ursinho! Como pode me trair? Ah! Elsa, você está bem? O que houve, querida? Foi terrível, mãe! Eu não consigo alcançar o interruptor! Não se preocupe! Eu consigo! Vai ficar tudo bem! Oh! Não está funcionando! Tudo bem! Está tudo sob controle! Fique bem aqui! Rápido, mãe! Preciso de uma pasta de plástico transparente! Vou colocá-la sobre a mesa! E vou precisar de algumas canetas! Começo desenhando um quadrado no plástico! Depois pinto ele! Agora troco de caneta! Vou fazer isso por todo o plástico! Vou alternando as cores! Assim está bom! Depois vou recortar e fazer furos neles! Aí precisarei de cintas plásticas! Vou passar as cintas pelos buracos! Quero juntar dois quadrados! Assim! Farei o mesmo com todos eles! Até ter algo assim! Vou amarrá-los em um abajur! Usando mais cintas plásticas para fixar bem no lugar! Tem que ficar bem apertado! Que colorido! Eu poderia ficar olhando isso a noite toda! Ficou perfeito! Ei, Elsa! Sim! Olha isso! Uau! Que demais! Eu sabia que você gostaria! Agora é hora de dormir! Te vejo pela manhã! Boa noite, mamãe! Assim está bem melhor! Ela parece tão tranquila! Bons sonhos, Elsa! Esse é o lugar perfeito para o nosso piquenique à luz da lua! Sim, claro, meu bem! Tudo parece ótimo! Vamos comer! Uau! Trouxemos de tudo! O que temos aqui? Um abacate? Isso é estranho para um piquenique! Mas vou experimentar! Puh! Está tão mole! Ah, meu olho! O que você está fazendo? Para! Espera! Tem uma coisa para você! Este utensílio vai resolver tudo! Olha só! Posso usar para cortar o abacate ao meio! Bem fácil! Agora só preciso separar o meio! Assim! Mas ainda não acabei! Ele até remove o caroço! Vou colocá-lo em cima e girar! E o caroço sai! Agora vou girar e usá-lo para fatiar a fruta! Viu? Está cortando em pedaços! Uau! Que surpreendente! Bem, o que você pode fazer? Isso é para você! Bom proveito! Você é melhor, meu bem! Sim, eu sei! Hum! Que bom! Ei! Olha como eu estou forte! Hum! Esse milho tem um cheiro tão bom! Doce e saboroso! Bem como eu gosto! Hum! Vou pegar uma coisa na geladeira! Com certeza o milho pede uma boa manteiga! Deixa bem mais saboroso! Vou passar nele! Ups! Não posso deixar cair! Que escorregadia! Não, não! Volta aqui! Para! Hum! Talvez eu deva começar a fazer malabarismo! Quase consegui! Espera! Eu sei que disse que sempre queria viajar, mas... Hã? O que é isso? É para minha manteiga? Uau! A tecnologia não é incrível? Ah não! De novo não! Ok! Vamos experimentar! Vou remover a embalagem e deslizar a manteiga para dentro! O pino irá segurá-la no lugar! Tá pronta! Vou experimentar! Posso passar a manteiga no milho sem problemas! Onde se esteve a minha vida toda? É tão fácil! Ela não fica escorregando! E o milho fica ainda mais saboroso! Quando finalizar, só preciso colocar de volta na embalagem! Hum! Vou guardar em um local mais seguro! E tem o lugar certo! Ninguém vai encontrar aqui! Todo cuidado é pouco! E agora vou comer o milho! Acho que eu mereço! Hum! Tá perfeito! Isso me deixa tão feliz! Seu milho, madame! Uau! Meus cumprimentos ao chefe! Ah, sim! É milho! Bom apetite! Vamos para se esperar! Hã? Hum! Me dá! Mais! 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 Só um segundo! Acho que eu tive uma ideia! Tô tão empolgada! Garçonete! Vem aqui! Você precisa me ajudar! Ela tá fora de controle! Olha! Ela tá como um animal! Rápido! Por que tá demorando tanto? Deixa comigo! Valeu! O que eu faria sem você? Ei, Elsa! Olha isso! Vai te ajudar a comer o seu milho! E minimizar quaisquer danos colaterais! O que é isso? Deixa eu te mostrar! Passe sobre a espiga! E ele irá remover os grãos! Uau! Olha como funciona! Eles estão todos ali dentro! Agora só preciso esvaziá-lo no prato! Uau! Que demais! Você pode usar um garfo pra pegá-los! É bem mais civilizado! É! Mas não é tão divertido! O que aconteceu aqui? Não me lembro dessa aranha gigante estar lá! Uau! Respire! E depois pegue a aranha! Você está na casa errada, sua ameaça de oito patas! Espere! Acho que posso usar essa garrafa! Hora de começar a trabalhar! Começarei fazendo furos nela! Vou virar a garrafa! Farei quatro cortes na base! Quero criar abas! Cada aba deve ter um orifício! Então posso empurrar um pedaço de corda através deles! As cordas passarão então por um tubo preso à garrafa! E agora tem um apanhador de aranhas! Vamos ao jogo! Você é minha! Haha! Peguei! Não! Não pode ser! Essa casa está infestada! Pra onde você acha que está indo? Isso é muito divertido! Eu sei, não é? Estou me divertindo muito! Uh! Veja isso! Isso é muito legal! Ah! É meu! Ei! Eu vim primeiro! Solta! Não! Me dá isso! Agora! Não! O que você fez? Eu? Eu nunca vou te perdoar, Eva! Qual é o motivo de todo esse barulho? O que aconteceu? A Emma arruinou tudo! Não! Não foi não! Ah! Calma-se! Está tudo bem! Amor! Estamos sem papel higiênico! Estava... Bem! Você pode imaginar! Não vou limpar você novamente! Mas o que eu vou fazer? O papel higiênico é algo importante! Espere um pouco! Isso me deu uma ideia! Vou retirar o papel do tubo! Depois embrularei um papel cartão! Vou me certificar de que esteja preso no lugar! Agora vou colocar um balão no tubo! É um pouco sem graça, então vou decorá-lo! Pra isso usarei uma caneta! Preciso ter cuidado! Não quero estourar o balão! Vou desenhar um rostinho bonito! Esses serão os olhos! E precisarei de bigodes! Fiz braços de papel! Agora vou colocar orelhas em cima! É um coelho! Veja o que eu tenho! Você pode ter um de cada! Uau! Isso é fantástico! Me dá! Me dá! Me dá! Dá uma olhada nisso! Eu poderia fazer isso o dia todo! Emma, olha só! Acho que eles deveriam ser amigos! É um encontro pra brincar! Oh! Não é um amor! Oi, Cris! É isso aí, mano! Veja o que tem aqui! Quer um refri? Você sabe que sim! Adoro essa parte! Veja que lindas as bolhas! Ah! Um copo tem mais refrigerante! Vou tentar igualar! Hum! É mais complicado do que eu pensava! O que estou fazendo errado? Não se preocupe com isso! Sei como resolver! Só precisamos deste canudo! Vou encher um copo até em cima! Então uso o canudo! Mergulho ele no copo cheio! Quero que fique cheio de refrigerante! Depois farei uma ponte entre os copos! Olha só! O copo está enchendo! E assim os dois têm a mesma quantidade! É ciência, mano! Este é pra você! Uau! Você é muito inteligente! Vou brindar a isso! Você viu, pai? Com certeza! Uau! O que é aquilo? Olhe para o balão! Ele está... Está ficando maior! Isso está me impressionando muito! Eu quero! Eu quero um pai! Ah, calme-se, Alex! Vou dar uma olhada mais de perto! Hum! Interessante! Mas quanto será que custa? Ah! Preciso fazer alguma coisa! Já sei! Ei! Eu sei que você está acordado, papi! Me dê aquele brinquedo! Tudo bem! Vou ver quanto dinheiro eu tenho! Ah! Minha carteira está vazia! Desculpe, amigo! Esse é o pior dia da minha vida! Agora estou me sentindo mal! Espere um pouco! Alex, tive uma ideia! O que é? O que você acha disso? Hã? É um balão! Ah! Foi difícil de encher! Não! Quero um brinquedo! Então é assim, não é mesmo? Felizmente, estou cheio de ideias! E de peidos! É como um talento! Muito legal, não? Papai, eu disse... Ah! Que nojo! As pegadinhas mais antigas são as clássicas! O que você tem comido? Meus olhos estão ardendo! Talvez possamos usar essa bomba! Ah! O que você acha? Vamos, experimente! Não se acanhe! Eu quero um brinquedo! Nada está funcionando! Hã? O que é aquilo? Talvez eu possa usar bicarbonato de sódio! Quero dizer, ele foi convenientemente deixado fora do armário! Já volto! Não me decepcione, papai! O que ele está fazendo? Você vai adorar! Não! Estou curioso! Veja! Primeiro eu preciso de uma garrafa de refrigerante vazia! E depois um copo de bicarbonato de sódio! Despeje o bicarbonato na garrafa! Calma! Não quero derramar! Isso deve bastar! Agora preciso de vinagre de vinho branco! Despejo na garrafa! Que vai começar a borbulhar! Veja como fica! Agora coloco um balão sobre o gargalo! Quero prender as bolhas! Uou! Eu sabia que você ia gostar! Seu pai é muito inteligente, não é? Aqui! Você pode pegar! Uau! Tenho muita sorte! Isso é fantástico! Isso vai ser muito divertido! Preciso me vingar do Cris! Ele está sempre me pregando peças! Eu odeio isso! Mas acabou! Está na hora da vingança! Já faz muito tempo que isso está acontecendo! Sem piedade! Esse arco é parte de mim! Eu sou o arco! Vamos lá, perdedor! Você vai cair! Você errou! Você é meu! Uh-oh! Fique longe! Ponte aqui! Uou! Haha! Isso deve ter doído! É isso aí! Você é meu! Até a próxima! Não há como fugir! Ele está em algum lugar por aqui! Ataque! Agora eu te peguei! Hã? Sei que ele está aqui! Posso sentir o cheiro! Aí está você! Isso vai ser fácil! Peguei! Espere! Não é o Cris! É? Sempre funciona! Psst! Vem aqui! Não! Espere! Eu posso me esquivar! Vou ficar com isso! Você não esperava por isso, né? Ah! Pânico! Vou sair daqui! A caçada continua! Me deixa em paz! Vou contar pra mamãe! Ai! Hehe! Você se chocou contra a parede! Está doendo! Ai! Minha cabeça! Não estou gostando dessa brincadeira! Você é um bebê chorão! Rapazes! Cheguei! Uh-oh! Isso não é bom! O Cris vai contar pra mamãe! E ela vai ficar furiosa! Eu vou ficar de castigo por um mês! Não posso deixar isso acontecer! Ainda bem que tem um band-aid! Veja! Não! Eu não quero! Mamãe! Mamãe! Por favor! Espere um pouco! Já sei! Vou fazer algumas modificações! É hora de ser criativo! Vou desenhar personagens no band-aid com essa caneta! Quero que ele fique divertido! Esse será um gatinho fofo! Conclui o contorno! Agora vou acrescentar um pouco de cor! Preciso ficar dentro das linhas! É isso aí! Tudo pronto! Vou fazer o mesmo com outros band-aids! Cris! Veja! Mãe! Alex! Hã? Uh! Que legal! Eu adorei! Qual deles eu escolho? Hum! Este! Eu esperava que você dissesse isso! Uau! Deu uma olhada nisso! Bom trabalho, mano! E você não vai contar pra mamãe? Não! Estamos bem! Vou colocar aqui mesmo! Como eu fiquei! Incrível! Ele combina com você! Oh! Você tá me fazendo corar! Ufa! Mãe! Não! O que você tá fazendo? Não! Isso não é bom! Horrível! Isso é ruim! Oh! Ei, amigo! Oi, papai! Dá um canto! Olá, amigo! Você está bem? O que há de errado? Veja essas fotos! Uou! São horríveis! Quero dizer, são muito ruins mesmo! Não consigo mais olhar! Guarde isso, papai! Só quero boas fotos! Encare isso, papai! Você não é fotogênico! A menos que... Possamos usar esse copo! Ah, se você acha que isso vai funcionar... Será que estou fazendo corretamente? Não! Pare! Me dê isso! Veja! Vou colocar o copo sobre a mesa! Vou cortar um coração aqui! Experimente agora! Ok! Ainda não tenho certeza! Vou fazer uma pose! Oh! Não acredito que somos parentes! Vou te mostrar! Ligue a lanterna! E coloque o copo sobre a câmera! Olhe lá na parede! Uau! É como se eu estivesse vivendo no futuro! Vamos lá! É mesmo? Tá falando sério? Procure o meu lado bom! Vou tentar ficar bem natural! O que acha? Isso é divertido! Pai! Eles te amam! Não conseguiria fazer isso sem você! Obrigado, filhão! Só estou fazendo a minha parte, pai! Vrum! Vrum! Vamos, Cris! Coma a banana! Pipi! Você não está me ouvindo! Oh! A hora! Cris! Você está atrasado para a escola! A escola é chata! Esse caminhão é muito mais legal! Você precisa se arrumar! Claro! Tanto faz! Peguei as suas coisas! O quê? Tira isso de perto de mim! Não temos tempo para isso! A mamãe não faria isso! Ela é muito mais divertida! Vista sua jaqueta! Me deixa em paz! Odeio jaquetas! Sabe do que eu gosto? Caminhões! Também tenho esses livros! Solte esses brinquedos! Nunca posso me divertir! Pegue sua mochila! Você está falando sério? Pare de brincar! Eu não aguento mais! Ah, sim! Vai ter que aguentar! Tem um buraco aqui! Está vendo? Oh! Eu não sabia disso! Você não pode usar isso! Era isso que eu estava tentando dizer! Agora o que vamos fazer? Preciso pensar a respeito! Hum! Já sei! Podemos usar essas sacolas plásticas! Isso vai servir! Coloque seus pertences aqui! De jeito nenhum! É perfeito! Tem muito espaço! Vai caber tudo aqui! Muito útil, não é? Sou um gênio! Você pode levar até o seu caminhão! Finalmente! Algo de bom! Ok! Levante os braços! É isso aí! Vou escorregar pelos braços! Em seguida, puxo até os ombros! Nada mal! Nem um pouco! Agora vá para a escola! Obrigado, papai! Te vejo depois! Não posso me esquecer disso! Vroom! Está na hora de lavar o cabelo! Ei, Patinho! Adoro tomar banho! Agora precisamos do shampoo! Quá, quá! É tão divertido! Ah! Meus olhos! Opa! Sinto muito, Alex! O que posso fazer? Está ardendo! Talvez se usar isso... O meu boné! Cortei a parte de cima dele! Agora é uma viseira! Acho que vai ajudar! Uau! Gostei, mamãe! Posso enxergar enquanto você lava os meus cabelos! Até o Patinho gostou! Que bom que gostou! Quero brincar com esse pop-it o dia todo! Opa! Ainda está com a tampa! Uh-oh! Isso não está cheirando bem! Ei, pai! Acho que temos um problema! O que você está esperando? Já! Vai, vai, vai! Não se preocupe! Eu te ajudo! Uau! O que? Pouco de privacidade, por favor! Sim, pode continuar! Para de me balançar! Aguente firme! Preciso recuperar o fôlego! Eu não estou mais tão em forma! Nossa, são muitos degraus! Precisamos de um elevador! Rápido, papai! Vamos em frente! Como você está pesada! Sai da frente! É todo o seu, querida! Opa! Bem na hora! Não vou olhar! Uh! Aqui está muito frio! Quero sair daqui! Oh! Qual é o problema? É um assento da privada! Olha! Hum! É um grande problema! Espera um minuto! Posso usar o seu pop-it! Primeiro, eu preciso remover as bolinhas! Oh! Isso é bom! Agora, colo uma por uma! Uau! Ficou colorido, hein? E vai criar uma camada de proteção contra o frio! Oh! Vamos fazer um coração aqui! Uau! Parece ótimo! Está pronto! O que você acha, Gabi? Legal! Amei! Aqui vou eu! Mal posso esperar! Ei, pai? Desculpa, docinho! Ficou tão confortável! Muito melhor! O que você tem comido? Gabi, já terminou? É tão divertido! Acho que ajuda a passar o tempo! Valeu, pai! Fico feliz em te ajudar! Quero que você cuide da Gabi enquanto estivermos fora! Cuidar da Gabi, é claro! E sem bobagens! Que incrível! Mais rápido! Espera! É meu telefone! Ai! Para com isso, Gabi! Vou vomitar! Foi o melhor dia de todos! Estou exausto! Não tem graça! Estava mais divertido jogando com o Alex! Ufa! Agora eu posso relaxar! É disso que eu mais gosto! Ele é tão descolado! Eu também queria ter tatuagens! Mas não tenho dinheiro! Espera! Já sei! É disso que preciso! E o melhor de tudo, não dói! Que linda! Fiquei incrível! Ei, Alex! Olha! Oh! O quê? Legal, né? Estou igual a você! Nunca me senti tão feliz! Somos parceiros de tatuagem! Nunca me senti tão bem! Estou muito feliz! Oh! A mamãe e o papai estão chegando! Voltaram mais cedo! Oh, não! Tenho que te limpar! Não! As minhas tatuas! Não! Acabei de fazer! Eles não podem te ver assim! Tenho que dar um jeito! E rápido! Não se mexa! Vou colocar uma fita sobre a tatuagem! Agora puxo com cuidado! Não, Alex! Por favor! Não faça isso! Olha! A tatuagem está saindo! Sem esfregar! É rápido e fácil! Está funcionando perfeitamente! E meio que faz cócegas! É a última! Bem na hora! Ufa! Que alívio! Mas... Eu gostava das minhas tatuas! Não é justo! Que dia! Olá, queridos! Pera! O que aconteceu com as suas tatuas? Oh, ok! Eu vou te contar um segredo! Não eram de verdade! Você é tão patético! Parece que vocês se divertiram! Acorde! Acorde, meu anjinho! Oi, mamãe! Já é de manhã? Está na hora de se levantar! Vamos! Mãe! Você está aqui? Vem escovar os dentes! Eu odeio isso! Ninguém gosta de bafinho da manhã! Não quero! Pare com isso, meu jovem! Você vai escovar os dentes! Não! Eu não vou! Vamos! Pega a sua escova de dente! Tá! Mas eu não gosto! Puts! Quero ver tudo brilhando! Alex? Não estou ouvindo nada! Já estou começando, mamãe! Estou de olho! Fazer o quê? Ufa! Ela saiu daqui! Ela nem imagina o que vou fazer! Por que o Alex está demorando tanto? É melhor eu dar uma olhada! Alex? Tudo bem aí? O que? O que aconteceu? O banheiro! Que bagunça! Tem pasta de dente em tudo! Não acredito! O que você fez? Me dê isso! Estou furiosa! Espera! Isso me deu uma ideia! Acho que sei o que fazer! Posso convencer o Alex a escovar os dentes usando um pop-it! Primeiro vou precisar da pasta de dente! Coloco um pouco de pasta em cada buraquinho! Basta uma pitada! Isso deve resolver! Polvilhe um pouco de bicarbonato de sódio, pois ele vai fazer a pasta de dente endurecer! Vamos, Alex! Pegue isso! Cadê a pasta de dente? Espere! Tenho algo especial pra você! Veja! Quer experimentar? Puxa! Um doce! Parece tão gostoso! Uh! Menta! Legal! Meus dentes ficaram tão limpos! Tá tudo bem aí, filhota? Tô tentando pentear o cabelo da Juju, mas tá embaraçado demais! Esse é um dos problemas da vida! Espera! Tive uma ideia! Ai, tem um cabelo lindo! Mas vou deixar ele ainda mais bonito! Toca na minha juba! Opa, só estava tentando ajudar! Passei um bom tempo ajeitando meu cabelo assim! Vou colocar um clipe, então! O que tá acontecendo aqui? Gina, pare! O papai é chato! Acho que só me resta brincar com você, Juju! Vai, tá sendo mal! Toda essa leitura está me deixando cansado! Hum, talvez eu precise esperar um pouco mais! Acho que vou descansar os olhos! Vou sonhar com produtos luxuosos para cabelo! É minha chance! Mas preciso fazer silêncio! Por favor, não acorde! Ufa! Essa foi por pouco! Oh, fala sério! Uau, o sono dele é pesado! Posso ficar à vontade! Ei, gostei do arranjo! Uh-oh! Me dá esse spray capilar! E ele tem uns sonhos estranhos! Ok, vamos nessa! Ele vai ficar lindo! O que aconteceu? Tive um pesadelo em que alguém estava bagunçando meu cabelo! Hã? Não lembro de ter colocado nada aqui antes! O que tá acontecendo? Não! Meu cabelo! Gina! Foi você? Não! Ela é inocência em pessoa! Espera! O que é isso aqui embaixo? Hã? Lã? Ai! E tem duas agulhas também! Isso vai deixar marcas! Ups! Ei, isso me deu uma ideia! É exatamente o que preciso! Assim a Gina vai ficar ocupada! Vou colocar o desenho em uma superfície plana! Depois vou cobrir com fita! Assim! Agora preciso cortar ao redor do rosto! Já fiz furos nos cabelos dela! Vou usar uma agulha pra empurrar a linha através dos furos! E assim vou fazer até a cabeça estar cheia de fios! Uau! Ficou ótimo! Gina! Olha o que eu tenho! Dá pra brincar com ela! Adeus, Juju! Isso é super legal! Olha! Tô penteando o cabelo dela! Ficou lindo! Agora vamos colocar clips coloridos! Vai ficar ainda mais fantástico! Tá maravilhoso! Quase tão bom quanto o meu cabelo! Ainda posso fazer mais transformações nela! Não! Acho que vou deixar assim mesmo! Agora posso dormir em paz! Eba! Mamãe não está por perto! Então posso fazer minha bebida! Vou começar com meu refrigerante de unicórnio rosa favorito! Depois amarelo, rosa, verde e transparente! E agora o melhor de tudo! Chantilly! Vai ficar sensacional! Mal posso esperar! O chantilly está pronto! Agora polvilhando granulados! As estrelas são tão bonitas e coloridas! Iupi! Vem cá, canudo gigante! Essa vai ser a melhor bebida de toda a eternidade! Oh! O que eu te falei sobre fazer bebidas no banheiro? Oh! Oh! Mamãe! O banheiro não é um lugar para comidas! Nunca mais faça isso! Droga! Inham, 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 inham! Chocolate, chocolate, chocolate! É! Fiz bagunça! Acho que é melhor eu lavar as minhas mãos! Uh! A água está bem quentinha! Onde está o sabonete? Aqui está! Uou! Está viscoso! Eca! Nojento! Eu não quero! Não! Agora as minhas mãos estão viscosas e nojentas! Mãe! O que foi? Qual o problema? Você está bem? Já estou indo! Oh! Por que ela ainda não está aqui? Querida, não coloque o sabonete no chão! É perigoso! Agora, qual é o problema? Minhas mãos estão viscosas e nojentas! Eu não gosto disso! Tudo bem! Eu tenho uma solução! Você pode usar isso! Veja! Apenas pressione sua mão em cima! Surpresa! Uma linda flor de sabonete! Uau! Flores de sabão! Eu gosto de flores! Quero ter uma flor de sabão também! Eu só tenho que pressionar aqui, assim! Uau! Agora também tem uma na minha cabeça! Yuffi! Flores na minha bochecha! Eu amo flores de sabão! Olha pra mim! Sou uma princesa! Uma princesa do sabonete! Fiquei linda demais! Sim! Você é uma princesa do sabonete, com certeza! E muito bonita! Mami! E chac, 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 chac! Certo que perdi minha vocação para ser cantora! Oh! Pra onde foi a minha água? Olá? Água? Tô no meio de um banho aqui! Ah, vamos lá! Você tem que funcionar! Oh! Tô coberta de espuma e agora não tem água! Certo! Minha mãe não está indo como eu queria! Cuidado, mamãe! É uma emergência de xixi! Preciso ir! O monstro também quer ir! Ufa! Agora eu posso fazer xixi! Não, querida! Para, para, para! Oh, meu Deus! Mamãe, eu preciso usar o banheiro! Você não pode usar o banheiro agora! Não tem água em casa! Veja! Mas, mas! Eu tenho que usar o banheiro agora! Não consigo segurar! Espere! Eu tenho uma ideia! Sinto muito, planta, mas preciso usar o seu vaso! Você acha que poderia fazer xixi aqui? Não? Tudo bem! Acho que é um pouco demais! Espere um segundo! Gatos! A caixa de areia! Veja isso, querida! Eu sei que você gosta de fingir ser um gatinho! Ah! Espere! Não! Tem certeza? Espere! Isso ainda pode funcionar! Vou precisar colocar este saco de lixo em volta do assento do vaso sanitário! Aqui está! E agora posso despejar a areia! Se é bom para os gatos, tem que ser bom para nós também, certo? Uau! Ok, mamãe! Já estou pronta para usar esse banheiro! Estou esperando há um tempão! Estou feliz por ter conseguido segurar! Ah! Bem melhor! Eu realmente precisava disso, você sabe! Eu sei que você precisava! Ok, terminei! E o monstro também acabou! Tchau, mamãe! Eu nunca vou entender como ela pode ter tanta energia! Mas, ei! Pelo menos ficou bem fácil de limpar graças à areia! Ela absorveu todo o líquido e agora é só descartá-la! Quase pronta! Eba! Eu fiz! Agora preciso do papel higiênico! Uh! Esse papel higiênico é tão bom e macio! E é azul! Vou deixar lá bem limpinho! Agora posso ir brincar! Oh! Aí vem a mamãe! Oi, mamãe! Estamos juntas no banheiro! Oi, querida! Espere! O que é isso atrás dela? Quer saber? Não vou perguntar! Provavelmente é algum tipo de jogo novo que eu não entenderia! Ah! Agora vamos ver! Aí está a minha escova! Meus dentes parecem que precisam de uma boa limpeza! A higiene oral é uma das formas mais importantes de se manter saudável! Oh! O que é isso? Oh! Oh! Meu Deus! De onde vem esse cheiro horrível? Tem que estar vindo do banheiro, não? Oh! Eca! Como pode uma menina tão pequena fazer algo tão fedorento? Assim está melhor! Agora eu vou tentar resolver o problema! Vamos! Espreia aerossol! Faça sua mágica! Espere! Acabou! Oh! Droga! E agora? Tem que haver algo que eu possa fazer! Eu poderia apenas sorrir e aguentar enquanto estou aqui! Espere um segundo! O tubo de pasta de dentes, é claro! Vou precisar usar o meu broche também! Eu vou segurar o tubo bem firme e depois perfurar várias vezes! Eu quero furos por todo o tubo, de cima a baixo! Apenas mais alguns, eu acho! Isso é estranhamente satisfatório! Uh! Tudo bem! Agora posso ver a pasta de dentes saindo pelos buracos! Desculpe, pasta de dentes! O tanque do vaso sanitário será sua nova morada! Agora vou dar uma descarga! Veja! Tem gel de pasta de dente azul! Isso ajudará a limpar o vaso exatamente como limpa os meus dentes! Ah! O cheiro aqui está um pouco diferente agora! Sou um verdadeiro gênio! Ok! Posso finalmente tratar dos meus assuntos antes que seja tarde! Então, quando eu voltar, poderei preparar o jantar! Querido! O que você fez? Oh, não! Eu preciso limpar isso antes de sair! Tudo bem! Vem com a mamãe! Essa farinha não é brinquedo! Você está coberto por farinha! Vai precisar de um banho! Onde você conseguiu essa farinha? Certo! Sente-se aqui! Aqui! Brinca um pouco com o monstro! Ufa! Que bagunça! Tudo bem! Deixa eu preparar um banho! Acho que vou ter que deixar pra fazer aquelas tarefas mais tarde! Ah! Ser mãe com certeza pode ser cansativo às vezes! E se eu fritar as batatas em vez de assá-las? Não! Eu sou o maior patinho de todos! Oh! Estou acordada! Não adormeci! Oh! Que horas são? Oh! Meu Deus! Como é tão tarde! Espere! A banheira ainda não encheu! Ah! Perdi todo esse tempo e nada de banho! Notícias locais! Uma mãe da região teve um colapso depois de desperdiçar seu tempo! Ei! Você pegou o ângulo certo, né? Sim! Tá tudo ótimo! Continue! Vamos ver o que acontece quando apresentamos este dispositivo para esta mãe! Aqui! Segure isso se quiser, por favor! Tudo bem! Vamos implementar esse importante dispositivo! Só queremos ter certeza de que está travado e no lugar certo! Agora podemos voltar a ligar a água na banheira! Como você pode ver, o dispositivo torna a banheira menor para que ela possa encher mais rapidamente! Uau! Oh! Como você pode ver, esse dispositivo é uma economia de tempo completa! Não há razão para nenhuma mãe perder seu tempo enchendo lentamente a banheira! Sim! Vamos encerrar aqui e seguir em frente! Ufa! Que dia longo! Eu poderia tomar um banho! Não sei como ela entrou aqui, mas finalmente chegou a hora do banho! Tudo bem, querido! Você vai ficar limpinho! Aqui vamos nós! Você vai direto para a água morna! Agora vamos nos lembrar de não brincar com farinha novamente! Porque a gente não quer ter que tomar banho demais, né? O que você acha desse patinho? Ufa! Finalmente cheguei em casa! Oh-oh! A mamãe voltou! Eu não limpei a casa! Oh! O que foi que comiam ontem à noite? Vocês precisam se esconder! Que tanto de porcarias! Preciso agir rápido! Ei, cachorrinho! Eca! Precisamos te ensinar a usar o vaso! Não posso deixar a mamãe ver essa bagunça! Quase pronto! Ei, mãe! Que bom que você chegou! Deixa que eu levo essas compras! Ufa! Foi por pouco! Tá na hora de comer, filhota! Fique quietinha aqui! Volto já! Claro, mãe! Que comida deliciosa! Tem tudo que uma garota em fase de crescimento precisa! Ah, o que é isso? Não quero! O que? Você precisa comer, Stacy! Né, acho que não vou! Tá bom! Então me dá! O que eu vou fazer? Acho que preciso encontrar outra coisa pra ela almoçar! Uh, já sei! Ela adora ramen! Aqui está! Hum! Você espera que eu coma isso? Tá gostoso! Duvido! Ok, hoje ela tá exigente! Onde ela pensa que está? Em um restaurante? O que mais temos aqui? Hum, o cereal nunca falha! E? Ela sumiu! Que maravilha! Você não vai escapar tão facilmente! Não mesmo! Stacy, você precisa comer alguma coisa! De novo não! Abaixa esse tom, mocinha! Uou! Brinquedos! Claro! Esse quarto está sempre uma bagunça! Preparei uma deliciosa tigela de cereal! Isso está começando a ficar constrangedor, mãe! Vamos! Eu sei que você quer! Não estou com vontade! Oh, já tentei de tudo! Não sei mais o que fazer! Finalmente! Onde eu estava mesmo? Parece que eu que vou ter que comer esse cereal! A Stacy não sabe o que está perdendo! Espere aí! O ferrorama! A solução estava na minha frente o tempo todo! É tão simples! É tão simples! Acho que já sei o que fazer! Não posso deixar a Stacy me ver! Ainda bem que ela está ocupada com aquele jogo bobo! Agora é minha chance! Vou pegar a locomotiva e os trilhos! Está na hora de trabalhar! Vou colocar os trilhos sobre a mesa! Vou conectar um no outro! Para formar um grande circuito! Acho que está bom! Depois vou colocar o trem em cima! Ficou bom! Oh, Stacy! Quero te mostrar uma coisa! Mas mãe! Estou ocupada! O que foi? Deu uma olhada nisso! Vamos! O que é? Uou! Está brincando! É super legal! Ele está me deixando com fome! Não acredito que você fez isso! É a melhor ideia de todas! Nem sei por onde começar! Queria que todas as minhas refeições fossem assim! Veja só como a locomotiva anda! Uh! Aquela maçã parece estar docinha! Vou precisar de um pouco de molho! Hum! Meus preferidos! Próxima parada! Estômago da Stacy! Hum! Que delícia! Essa é minha garota! Lá vem o trem! Adorei! Vamos, fofinho! Está na hora do passeio! Oh! Que gracinha! Ele é meu melhor amigo! Você leva esse cachorro para todo lado! Ok! Vamos lá! Uou! Calma, fofinho! Você está indo rápido demais! Vou ficar por aqui mesmo! Ela está se divertindo tanto! Não estou conseguindo te acompanhar! Você é o cachorrinho mais fofo de todos! Hã? Quer passear mais? Uou! Estou indo! Os dois vão dormir feito pedra essa noite! Ok! Hora de descansar! Estou exausta! Que cheiro é este? Fofinho? Não acredito! Eca! Você fez cocô! Como um bicho tão pequenino pode fazer algo tão grande? Vou fingir que nada aconteceu! Está na hora do abraço! Está se divertindo, filhota? Claro! Estou indo! Não me diga que aquilo é do seu cachorro! Vá lá limpar agora! Quê? Não! Estou mandando! Vai! Sem desculpas! Vamos tirar na sorte! Você tenta fugir de todas as formas, né? Ok! Vou entrar no seu jogo! Não é justo! O que você está esperando? Essa é a pior parte de ter cachorro! Recolher o cocô! Hum! Qual é o melhor jeito de fazer isso? Eca! Aperto demais! Está fedendo! Ok! Lá vai! Vou colocar minha mão dentro do saquinho! E depois vou pegar o cocô! Só mais um pouquinho! Não! Não consigo! É nojento demais! Uau! Olha só isso! Ela é tão chique! E aquele prendedor de cabelo? É exatamente o que preciso! Ela está tão distraída conversando que nem vai perceber! Oi! Vai dar certinho! Uh-oh! Acha naturalmente, fofinho! Eca! Não preciso ver isso! Vou sair daqui! Ela nem desconfia! Hora de trabalhar! Vou colocar o prendedor de cabelo dentro do saquinho! E depois vou pegar o cocô! Isso quer dizer que minhas mãos não vão encostar nele! Agora é só fechar o saquinho! Mesmo assim é nojento! Aqui está a mãe! Ah! Obrigada! É o que eu sempre quis! Vou colocar dentro da bolsa! Podemos jogar no lixo depois! Mamãe! Olha só! Uh! Muito bom! Eu precisava mesmo de um prendedor! Porque ainda estou sentindo cheiro de cocô! Deixa pra lá! Quero comer! Quero comer! Aqui está, querida! Uh! Parece bom! Um sanduíche delicioso! Vou adorar! Tenho certeza! Tem tudo o que eu gosto! Hum! Está tão bom, mãe! Quero mais! Ah, sim! Hum! Está caindo! Que bagunça! Está tudo bem? Jasmine, o que você está fazendo? Não limpe as mãos na blusa! Deixa eu tirar isso daqui! Obrigada, mãe! Você faz bagunça demais para comer! Use esse guardanapo! Quero mais comida! Vou providenciar! Hum! Como isso aconteceu? Vou precisar limpar primeiro! É! Não é nada! Olha o que eu peguei! Vem comer! Bom apetite! Uh! Pizza! E um copo refrescante de suco! Não existe combinação melhor! Ops! Derramei um pouco! Preciso melhorar minha mira! Poxa vida! Hum! Está gostoso! Estou lembrando quando seu pai me levou para comer pizza! Ele derramou molho por toda parte! Espera! O que é aquilo? Uau! Creme de avelã com chocolate! Quero! Adoro chocolate! E é meu! Todo meu! Que cheiro maravilhoso! A gente poderia ir ao parque mais tarde! É claro! Essa é a parte divertida! Vou espalhar! Quanto mais chocolate, melhor! Que obra de arte! Tão bonito que dá até dó de comer! Só que não! Estou tão feliz agora! Stacy! O que você fez? Olha só para a mesa! Por que você fez isso? Quer dizer! Minha linda mesa branquinha! Eu gosto de comer! Eu sei que gosta, filha! Vou pegar esse guardanapo! Tomara que saia! Não está dando certo! Manchas! Manchas por toda parte! Esse é meu pior pesadelo! Não adianta! Tem manchas demais! Espere! Por que você está olhando para mim? Cobri a mesa com papel alumínio! Uau! Que legal! Eu sei! Sou cheio de boas ideias! Não posso falar! Estou comendo! Ah! Sanduíche! Me dá! Por que você faz tanta bagunça? Mas não importa! Não mais! Toda essa comilança me deu sede! Já acabou? Não aguento nem mais um pedaço! Vou limpar! Só preciso dobrar o papel alumínio! Assim! Não é preciso lavar nem limpar nada! E não há manchas! Basta jogar no lixo! Genial, não? Muito bem, mãe! Ser pai ou mãe pode ser difícil! É por isso que temos essas dicas incríveis para facilitar as coisas! De qual você mais gostou? Conte pra gente nos comentários! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais diversão! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto